Olá, para você que acompanha a programação da TV Bom Dia, estamos começando mais um programa Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos conversar com o coordenador da 19ª região tradicionalista que é o Aldair Menosso para falar de um evento super importante que vai acontecer aqui em Erechim, é o Enarte, que é o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, gente, olha só, é um evento a nível estadual considerado o maior festival de arte amadora da América Latina e é promovido pelo movimento tradicionalista gaúcho, ele já está aqui comigo para conversar melhor a respeito desse evento que inclusive é gratuito ao público. Seja muito bem-vindo, senhor Aldair Menosso, aqui no Bom Dia Entrevistas, é um prazer lhe receber Minhas saudações à Tayane, repórter, agora aqui neste momento, ao público que nos assiste em casa nesta data Pois, bem, como tu falaste aí, o Enarte é o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha é o maior festival artístico da América Latina. Ele ocorre neste mês de agosto aqui na nossa região, é uma interregional, dias 20 e 21 de agosto. Estamos convidando aí toda a população de Erechim para que venha prestigiar este evento, será um grande evento. Nós teremos aí entidades que vão ser representadas por seus associados, seus dançarinos, seus declamadores, chuleadores de 10 regiões do nosso estado. Então, é a nossa interregional, aí ela atinge aí 10 regiões. Vêm integrantes de CTGs desde Caxias do Sul, Farroupilha, a região de Vacaria, e a região de Lagiado, Encantado, Passo Fundo. Então, eu falo assim dos municípios maiores aí, mas também tem os menores que fazem parte também da nossa região. Vai ter um... vai ser um grande show aí, no sábado e domingo, dia 20 e 21 de agosto. Estamos convidando a todos. Com certeza aí um evento que envolve muitas cidades, um grande público é esperado. Agora, falando um pouquinho da programação, eu tenho aqui no meu celular que são dois dias aí com uma programação muito intensa, né? Conta um pouquinho para nós. Isto. Então, nós iniciaremos aí o evento no sábado, dia 20, pela parte da manhã, a partir das 8 horas. Nós teremos início aí com os individuais. Será declamação, chula, gaita, danças de salão, entre outros aí. Então, são vários individuais. E logo à tarde, início da tarde, nós teremos, então, a abertura oficial do evento e, em seguida, teremos aí os grupos de danças tradicionais que estarão se apresentando no palco. A força B será no sábado à tarde e que irá até à noite. Bem como a sequência dos individuais também. Os individuais serão de manhã e segue, então, será no Polo da Cultura e no CTG Sentinela da Querência, aqui em Erechim. Bom, agora falando um pouquinho da estimativa de público. Muitas cidades, muitos artistas de toda a região. Aproximadamente, quantas pessoas que vão estar envolvidas nesse grande evento? Olha, nós teremos uma equipe grande aí que vai trabalhar, né? Nós temos aí, cada palco vai ter uma assessoria. Nós vamos ter os avaliadores que vêm credenciados pelo movimento tradicionalista gaúcho. Vem de Porto Alegre, vem de várias regiões do Estado, né? Então, são os avaliadores específicos para essa modalidade que vão estar aí trabalhando, né? Então, nós teremos bastante pessoas trabalhando e também bastante pessoas participando, né? Então, pelas inscrições que nós temos aí, a gente calcula próximo de mil participantes, né? Deste evento. E esperamos um público aí estimado de quatro a cinco mil espectadores, né? Então, estamos bem contentes, assim, e bem apreensivos pelo evento. Agora, falando também aí dos participantes, né? Dos CTGs que vão estar também compondo essa programação. Aproximadamente, há quanto tempo que esse pessoal está se preparando? Como é que estão os preparativos? Sabemos que também temos aí dias corridos, né? Muita coisa para organizar. Como é que está essa preparação? É, a preparação aí dos integrantes que vão participar da Interregional do Enarte, ela vem ocorrendo aí. Embora nós estivemos meio fraquejados nos últimos anos pela pandemia, né? Então, tirou um pouco aí o treinamento, os ensaios. Mas, no ano passado, já com... Nós tivemos o Festival dos Festivais, aí que foi um evento em Santa Cruz, que foi entidades convidadas para participar lá, tipo um Enarte, né? Mas não foi, não chegou a ser um Enarte. E aí começou-se, então, a retomada, os ensaios. Agora, nesses dias aqui, as entidades têm dado uma acelerada a mais aí nos ensaios para participar e vir com tudo aí, fazer um belo espetáculo para a população que desejar ir lá assistir. Agora, falando assim, esse evento que é considerado, é muito importante, né? Em toda a América Latina. Mas, para trazer esse evento para cá, como é que foi o processo? A nossa cidade precisa ter algum requisito específico para que aconteça esse evento? Como que funciona? É, este evento é um evento de grande porte, né? Embora seja uma interregional. O evento grande mesmo é em novembro, lá em Santa Cruz do Sul, que é a final do Enarte. Para trazer para cá, a gente teve uma parceria com o Poder Público Municipal. Desde já, também, quero agradecer, então, o nosso prefeito municipal pelo apoio, a Câmara de Vereadores e a Secretaria da Cultura, que não mediu esforços aí em estar junto com nós no planejamento, na organização, né? E, então, desta forma, também, as entidades aí, a CIE, que vai ser parte do evento, vai ser feito lá, e também a CETG Sentinel da Querência, que estaremos utilizando a entidade aí para fazer este grande evento. Agora, falando aí desse grande encontro, Erestim já teve este evento, mas faz muito tempo. Mas, aproximadamente, depois de quanto tempo que vai ter o Enarte aqui? É, assim, Erestim, hoje, não é o primeiro evento que nós temos promovendo, né? O primeiro Enarte. Já teve outras edições, mas, pelo que eu estive verificando, faz mais de 15 anos, então, que houve a última íntegra do Enarte aqui em Erestim, foi sediado aqui em Erestim. Então, depois de tanto tempo, conseguimos aí estar realizando este evento, e o que depender de nós será um grande evento. Agora, falando aí da participação do público, para quem gosta de assistir a essas danças, as declamações, que tudo isso faz parte da nossa cultura gaúcha, como as pessoas podem participar? É, assim, o pessoal, o público em geral, que quiser ir assistir. A entrada é livre, né? Não terá cobrança de ingresso. Somente aqueles que desejarem, de repente, levar e fazer a doação de um quilo de alimento, a gente vai estar arrecadando, juntamente, lá com a Secretaria da Cultura, para depois ser distribuído aí para entidades carentes. Então, quem puder disponibilizar de um quilo de alimento, será muito bem-vindo. Com certeza, fica aí o convite para todos nós. Agora, eu gostaria também, Minoso, que você falasse um pouquinho da importância que é Erechim estar recebendo esse grande evento para construir, ajudar a construir mais ainda a nossa cultura, que já é bastante reforçada aqui pelas entidades que existem, como a 19ª, tem outras também. Qual é a importância desse evento para nós? É, eu vejo esse evento com grande importância para a nossa sociedade. Aqui eu convoco os pais para que levem suas crianças lá assistir. este evento, que tragam seus filhos para o CTG, para dançar, para declamar, para participar da entidade tradicionalista. Lá, a gente aprende o respeito aos mais idosos, à família, ao respeito às tradições e ao ser humano em geral. Bem como também as pessoas que frequentam o CTG conseguem ter melhor desempenho nas escolas. Então, que venham até a este evento. Muito bem, então, senhor Aldair, nós agradecemos muito a tua presença aqui, participação na TV Bom Dia, por falar desse grande evento tão importante para nós, para toda a região. E lembrando que as portas aqui do Bom Dia estão sempre abertas para lhe receber. Nossa, muito obrigada. Eu fico agradecido também pelo convite, mais uma vez, eu muito obrigado a todos. Muito bem, gente, a você que nos acompanha, nós também agradecemos muito a sua participação e audiência, reforçando que a entrevista vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Aquele abraço para você e até a próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho